Obrigada, Chico Garcia. E o YouTube agora pra conferir como foi a tomada de decisão da anulação do gol do Yuri Alberto por impedimento contra o Inter. Posso impedimento. Pegue! Gol, 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 gol! A posição do Yuri é habilitado, mas é bem justa! Ok, checando o gol. Pode seguir. Vamos. Gol, camisa 9. A bola entra completamente. Vamos calibrar. É bem fino. Vamos calibrar. Isso, colocar o camarada mais um. Coisa ali nesse procedimento, pai. Pode abrir linha. Isso, isso é a bola. Tá. Vamos. Defesor, primeiro o quê? A gente vai precisar subir linha. Vai estar chegando. É o ombro dele. Deixa eu ouvir. Igor, não te ouvi. Pra direita ou pra esquerda? É o Diogo que falou, a gente vai precisar traçar linha. Pra esquerda, pra esquerda. A gente está de calma. Pra esquerda, mas não pra esquerda. Vai ser pra esquerda. Vai ser pra esquerda. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar. A gente vai triangular no ombro. Vai triangular? Yuri, Yuri, Yuri. Vai indo lá. Vai indo, porque por enquanto a decisão é igual. Vamos fazendo procedimento. Calma. Não sou eu, é lá em cima. É lá em cima. Ei, ei, calma. Calma, calma, calma. Mais pra direita e o ombro lá. Isso, mais um pra direita? Mais uma. Mais pra cima. Fala lá, Patrick. Tira bem ele. Mais um. Mais um. Ei, tira o Wesley daqui. Não sou eu, agora não é comigo. Agora é lá em cima, ok? Agora a conta do pé dele aqui. E o joelho, ok? Calma. Chequeando. Faz a gestão do gol. Vai lá pro meio de campo. Faz a gestão. A gente está chegando. Aí, o joelho dele aí. Ok, estou até lá no joelho. Está chegando. Calma, está chegando. Calma, agora é com eles. Não, é bem de lá. É eles que tem. Posso confirmar? Confirmar. Passa lá. Yuri, Yuri. Impedimento. Dá um zoom. Dá um zoom. Ok, zoom. Impedimento. Ok. Impedimento. Correto. Está seguindo. Pode deixar seguir. Não, é lá. Passamos de lá. Impedimento, confere. Impedimento. Confirmado. Impedimento. Decisão factual, ok? Está aí, então. Todo mundo meio tenso aí para marcar esse gol ou anular, no caso. E aí, Chico Garcia... Não tem muito o que fazer aí, né? Linhas traçadas e a conclusão de impedimento. É, eu vou manter a minha opinião. Acho que essa linha, ela precisa ser modificada. Ela precisa ser mais transparente, mais conclusiva, mais clara. Existe o impedimento semiautomático, que custa caro, mas acho que já está na hora de estar aqui no Brasil.